Ora viva a todos! Espero que estejam todos bem de saúde e divertidos. Eu normalmente é jogos que trago, não é como vocês veem aqui para a tela, é jogos, mas hoje vou trazer um tutorial sobre a hibernação do PC. Desde que mudei para o Windows 10, tinha o problema de pôr o PC hibernado e ele de vez em quando, de vez em quando, sempre, ao fim dos minutos, tornava a iniciar. E eu fartei buscar na net, e um dizia assim, outro dizia assado, e todos acabavam por iniciar na mesma. E eu então fartei pesquisar, e encontrei, encontrei uma maneira de isso terminar mesmo, de verdade. Porque eu já, antes de fazer o tutorial, já fiz o teste na minha máquina, no meu PC, mas, 3 e 4 vezes ele teve horas e não liou para isso. Como é que funciona? Mas, se vocês, o vosso funcionar, é só nos comentários, aí por baixo do vídeo, vocês comentem, e eu responderei, se souberam. Então vamos começar assim, vamos aqui abrir a linha de comandos, normal, vamos postar aqui o código, uma vez só, eu pus duas, mas é só uma vez. E este comando, o que é que faz? Vai dizer, qual é que é o, o aparelho que está, a fazer, o seu PC iniciar. Ou, o que é que, o que é que fez o seu PC iniciar, vai dizer, se foi o mouse ou o teclado, aqui no meu já não está, porque eu já corrigi, não vai aparecer nada. Mas, a vocês vai aparecer, vai aparecer, qual é que foi o, qual é que foi o, qual é que foi o, o dispositivo que, que fez o PC acordar. E depois aqui, com este comando, que eu vou por aqui, não se preocupem, que os comandos, estão na descrição do vídeo, eu vou deixar, mas vocês podem, por pausa, também se quiserem. E aqui, qual é que está mesmo, a despertar, não há nenhum, porque eu já, já corrigi, não há nenhum, mas antes de ter esta opção, tinha aqui o mouse, o mouse e o teclado. Com o mouse, qualquer vibraçãozinha, mesmo que a pessoa, não toque, no sítio onde está, ele, acordado. E, com este, com este comando, eu consegui, eu consegui resolver, como é que eu fiz. Bem, vocês vêm aqui, eu tenho o Windows 10, como vocês já repararam. Eu vou tentar ser breve, vêm aqui os gestores de dispositivos. No meu caso, era o rato, vocês vêm aqui, o rato, era este aqui, este. Vocês vêm aqui, propriedades, gestão de energia, e esta é a opção, estava marcada. Vocês desmarcam, se for o vosso caso, também, se está marcada, desmarcam, e ok, eu não vou pôr, porque já pôs, não é? E a outra opção que eu tinha, era aqui o teclado. Vocês vinham aqui também, punham propriedades, não é? Gestão de energia, também estava marcada. E eu desmarquei. E a partir daí, nunca mais tive problemas. Comigo funcionou. Espero que vocês funcionem também. É para isso que eu estou a partilhar o vídeo. Que é para ajudar pessoas que estavam na mesma situação que eu estava. Graças a Deus, já, já tudo está tudo ok. Ainda bem que já estava bem maluco. Bem, já sabem, podem dar um likezinho no vídeo, se quiserem, subscrever o canal, se for do vosso agrado. Beijinhos e abraços. E já sabem, bons vídeos e bons jogos. Boas pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Até à próxima. Sejam felizes, bons jogos e não se esqueçam de dar um likezinho no vídeo e subscrever o canal. Muito obrigado. Até à próxima e bons vídeos.